Vixe Ela tá insinuando que está sozinha em casa E que acabou de sair do chuveiro E tá só de toalha deitada no travesseiro Eita danada, essa mulher é muito louca Mandou uma foto dela e a malvada tá sem roupa Assim eu fico doido e vou no embalo a noite inteira E não tô nem aí Eita lasqueira, se amanhã é segunda-feira Isso vai dar hipope, não faz isso comigo Isso é um perigo, isso é um perigo Isso vai dar hipope, não faz isso comigo Amanhã vou publicar no grupo dos meus amigos Isso vai dar hipope, não faz isso comigo Isso é um perigo, isso é um perigo Isso vai dar hipope, não faz isso comigo Amanhã vou publicar É no grupo dos meus amigos Meus parceiros Sul e Thiago Larga desse zap zap e chega pra cá pra cantar comigo Ô Bruno Araújo, calma aí que tá acabando de baixar essa foto Como é que eu durmo agora se acabou de chegar Aqui no celular e na mensagem do WhatsApp Sei que é tarde e amanhã vou trabalhar É só uma conferida e depois disso eu vou deitar Eu tá lasqueira, que mensagem fogueteira Ela tá insinuando que está sozinha em casa Que acabou de sair do chuveiro E tá só de toalha deitada no travesseiro Eu tá danada, essa mulher é muito louca Mandou uma foto dela e a malvada tá sem roupa Assim eu fico doido e vou no embalo a noite inteira E não tô nem aí Eita lasqueira, se amanhã é segunda-feira Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Isso é um perigo, isso é um perigo Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Amanhã vou publicar, é no grupo dos meus amigos Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Isso é um perigo, isso é um perigo Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Ô Bruno, se você recebeu a foto, compartilha, pô Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Eita mulher danada, isso é um perigo Não faz isso comigo, não Isso vai dar hipótese, não faz isso comigo Amanhã vou publicar, é no grupo dos meus amigos Viu, não faz isso?